Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Os municípios da região Centro-Sul e Carbonífera do Estado passarão a contar a partir deste domingo com um novo sistema de abastecimento de energia elétrica regional. Técnicos da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, irão realizar a conexão de um novo ramal da linha de transmissão de 69 mil volts entre as subestações Camacuã 1 e Vasconcelos, na ERS 715. A subestação que fornece energia para 11 municípios, entre eles TAPES, passará a receber energia da subestação Camacuã 3, mais nova e mais moderna. O que deve tornar o sistema mais seguro e confiável. O investimento por parte da Companhia é de cerca de R$ 1,6 milhão. Para realizar o serviço, a Companhia informou a interrupção no fornecimento de energia nos municípios abastecidos pela subestação Vasconcelos, entre as 5 horas e 45 minutos e as 10 horas e 45 minutos do domingo 11 de dezembro. Mais de 17 mil clientes devem ser afetados pela interrupção. A Companhia ressalta também que o trabalho só será realizado se houver condições climáticas favoráveis. A Companhia ressalta também que o trabalho só será realizado se houver condições climáticas favoráveis.